Mesmo que me joguem em uma prisão, não, não vai calar Mesmo que me joguem dentro do porroço, não, não vai calar A minha adoração vai romper barreiras A minha adoração vai mover o coração de Deus Mesmo que tentem me matar Apagar meus sonhos pra não ver brotar A promessa de Deus vai ser cumprido, eu sei Os meus olhos verão o milagre Se eu adorar e não me calar Eu verei, eu verei a mão de Deus A mão de Deus Se eu adorar e não me calar Eu verei, eu verei A mão de Deus A mão de Deus Ninguém vai me calar Ninguém vai me deter Minha adoração Barreiras vai romper Seja no deserto ou na escuridão Ouvir um som A minha adoração A minha adoração A mão de Deus Tchau.